Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pedro Oliveira, sou um sanfoneiro. Bom, hoje com a videoaula é diferente. Galera, hoje eu não vou passar o sertanejo universitário, hoje eu vou pedir fazer um modão aqui, um modão que eu aposto que vocês conhecem, que é a música Telefone Mudo, esse modão apaixonado, né galera? Bom, então eu vou fazer ele aqui rapidão e depois a gente começa a videoaula, beleza? Então usando o tom de musete, tá? Se não tiver musete, usa o boé, o corelete, tá? Então vamos lá. Tchau, tchau. Beleza? Então vamos lá. De novo. Certo? Segunda parte. De novo. Ó. Vem porra dos dedos, ó. Certo? Então, ó Beleza? E o ataque aqui, ó Ó Bem fácil, ó E a outra parte do solo Mesma coisa aqui, ó Só que ele muda, ó Então, ó Repete Foi de cima, fecha, ó Vai fechar a música, o solo Né? Então, ó Ó E repete, galera Beleza? Bom, baixaria Né? Começar, ó Parará 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 E aí, galera, ó Ó Beleza? Valeu, galerinha Espero que tenham gostado Qualquer dúvida, inscreva-se lá no canal Lembrando que o tom é sol maior, tá? Beleza? Então um abração pra todo mundo aí Fiquem com Deus